Ô negada, teve um artista aqui, que ele é artista mesmo, aí que você vê Vixe Maria, dá seu parpite aí Bobô Faz a reportagem Isso aí foi uma batida muito grave Vai ser besta, ainda bem que eu não tava bebendo uma nessa boteca Pô, você tá ficando louco aí Ó, você tá doido, aí pra você ver Vamos fazer a reportagem aqui, gente Você até é doido E o bichinho é duro, saiu correndo aí E o golzinho E o golzinho é bom, porque tá funcionando ainda Nós pode desligar aí Porque senão, gente Vai fundir Ixi Maria Você até é maluco Aqui é pneu de lá pro leitor, gente Vamos comer essa galinha, mano Desliguei, senão vai fundir Você até é maluco Você até é maluco